Por causa da virada de ano, o horário de funcionamento dos supermercados, bancos, correios e repartições públicas serão alterados. Confira comigo o que funciona e o que não funciona. Nesta sexta-feira, os supermercados funcionam das 7 da manhã às 8 da noite, fecham no sábado e voltam a abrir no domingo de 8 da manhã às 6 da noite. Os correios e as agências bancárias não funcionam nesta sexta-feira e só voltam a abrir na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Nesta sexta-feira, o expediente da prefeitura será de 9 da manhã às 1 da tarde. Na sexta, as lojas do Shopping Guarapari funcionam das 9 da manhã às 7 da noite. No sábado, apenas a praça de alimentação e o cinema abrem a partir das 2 e meia da tarde. Já no domingo, o centro de compras abre a partir das 11 da manhã, mas o funcionamento das lojas será facultativo. O IFA na Praia do Morro, a UPA do Ipiranga e o DPJ de Guarapari funcionam em regime de plantão 24 horas.